Olá, ouvintes! Aqui quem fala é o Rafael Azorzal, eu sou o editor da Audiotaca Crítica e vou deixar um recado rápido aqui no começo desse episódio. Nessa semana, teremos dois episódios, mais curtos, porém dois, um saindo hoje quarta e um saindo na sexta-feira. Ambos os episódios serão textos de temáticas LGBT analisados através de uma ótica marxista e serão lidos pela nossa camarada Vilha Prato. Sem mais delongas, deixaremos vocês com o episódio de hoje e nos encontramos novamente sexta-feira. O Direito Absoluto Sobre Os Nossos Corpos Lohana Berks, 18 de dezembro de 2000 Eu sei que muitos se perguntam, o que faz um travesti nesse lugar? Porque muitas pessoas têm uma ideia absolutamente equivocada ou estão carregadas de mitos sobre o que é um travesti. Eu quero dizer também que sou um feminista. O primeiro problema que nós, travestis, temos é que nem a sociedade nem o Estado reconhecem travestismo como nossa identidade. As pessoas que nos criticam mais fortemente são as hierarquias eclesiásticas. A igreja nos demonizou absolutamente. Por exemplo, pensam que se vocês escutam uma travesti, vão terminar virando travestis. Relacionam-nos a uma ideia de contágio. Posso lhes dizer que podem ficar tranquilos, que não irão se transformar em nada se me escutarem. Outra coisa é a questão de por que podemos falar tantas coisas e a que mais evitamos e tememos é o corpo. Eu amo perfeitamente o meu corpo. Como dissera Luiz Sennestone em 1845, não quero direito à propriedade do voto, senão posso manter meu corpo como direito absoluto. Então aqui começa o nosso problema. A realidade latino-americana é que o travestismo se dá entre os 8 e 10 anos de idade. O primeiro que acontece é a expulsão familiar e assim uma expulsão social depois. Essa sociedade não está preparada todavia para dar-lhe um tipo de contenção. Na República Argentina existem três organizações de travestis. E nós trabalhamos sobre uma população direta de 3 mil companheiras travestis. A expectativa de vida das travestis na Argentina e em quase toda a América Latina não supera os 30 anos. As causas da morte são mortas pela polícia sem que nenhum estado investigue nada. Outra causa é o uso indiscriminado de cirurgias. O sistema capitalista criou um modelo de mulher. Linda, doce, muito bela, que é o que o patriarcado consome. Então nós, quando começamos a viver nossa realidade, a única alternativa de sobrevivência que nos resta é a prostituição. Se eu fosse fazer isso, o máximo que conseguiria seria uma ninharia, porque tenho 92 quilos. Então é tão forte a ideia da imagem, que as companheiras terminam sendo vítimas dessa questão. Porque o que a sociedade nos diz é, está bem, esse garoto não quer ser um homem, que seja mulher. Porém não qualquer mulher, mas uma mulher esplêndida. Como a travesti mais famosa do Brasil, Roberta Close. Como Roberta Close ou nada. Esses são os modelos que vão impondo. Desta forma, se produzem situações de muitíssima violência. O fato de que nós estamos condenados à prostituição, atenta também contra a nossa própria autoestima. Eu sofri 7 anos de encarceramento, pelo simples fato de ter desafiado a sociedade de dizer, isto é o que eu sou. Na Argentina, há mais de 9 anos, nós começamos a nos organizar. A mudança mais profunda aconteceu através de conhecer o feminismo, as lésbicas feministas. Então começamos a lutar, e temos um programa que se chama Construindo a Cidadania Travesti. Obviamente a palavra cidadania não tem nada de liberalismo, mas sim um sentido muito mais amplo e revolucionário. Apontamos quatro coisas. A educação, a saúde, a moradia e o trabalho. Na Argentina, segue sendo criadas fortíssimas leis que castigam o travestismo. Para que vocês me entendam o que eu digo, eu estou absolutamente orgulhosa de ser travesti. E se nascesse de novo, gostaria que tudo fosse igual. Mas essa sociedade maneja a coisa binária de homens e mulheres. Quando nascemos, a parteira olha entre as pernas e diz, tem um pênis ou tem uma vagina. A isso, a genitalia te adere em um sexo e ao sexo um gênero. E como dizia a companheira, não é o mesmo ser homem que mulher. Muito menos em uma sociedade tão patriarcal e machista como a latino-americana. Então se você não se comporta de acordo com a sua genitália, tem um comportamento como outra opção, que é ser mulher. Sou uma travesti. Uma pessoa que tem sua genitalidade e que pode viver perfeitamente construída sobre outra identidade. Ou sobre outro gênero, que no caso é o feminino. Agora já não há tantos modelos. Talvez, daqui mais dois mil anos de luta, poderão dizer. As mulheres, homens, travestis e uma lista interminável quando se referirem ao gênero. Nós começamos a atacar a hipocrisia burguesa. Porque o mundo, os homens castíssimos, se nos veem nos prostituindo, nos chamam de pecadoras. E se reclamamos nossos direitos, nos chamam de comunistas. Então, começamos a atacar a burguesia, a hipocrisia burguesa. Porque se há 10 mil companheiras se prostituindo todas as noites, é porque há 10 mil homens que as consomem. De noite tudo bem, mas de dia dizem. Matem elas. Prendam elas. São o demônio. Isso é uma hipocrisia. A sociedade pede castigo para quem se prostitui, mas não para quem consome. Começamos a lutar. Em Buenos Aires, o Estado gasta 300 milhões de dólares para sustentar a polícia, que é a mesma polícia repressiva do processo. E não querem gastar nem 10 dólares em educação. Em capacitar-nos, em nos ver como sujeitos de direito. Dentro de todas essas questões, também podemos ser socialistas. E posso ser feminista. Não é como se a única coisa que eu sou é travesti. Quando falava do tema do mito, entre aspas, as pessoas pensam que somos libertinas. Que passamos o dia todo na cama com uma deusa Vênus. Atiradas fumando maconha. E que o mundo não nos importa nada. É outro estereótipo. Em nossa comunidade, há de tudo. Há companheiras que podem ser deste estilo. Companheiras loiras. Companheiras com 92 quilos. Companheiras comunistas. Nós temos uma diversidade. E temos essa diversidade porque somos pessoas. Eu vou dizer que as travestis são algo raro. Quando começarmos a cagar pela orelha ou mesmo pelo nariz. Enquanto continuarmos a fazer pelo lugar que vocês fazem, não vejo o porquê do assombro. Aí é quando a sociedade começa a ficar meio louca. Porque não é que eles incomodem que nós resistamos. Eu vou pelo mundo, pareço uma senhora gordinha. Tudo bem. O problema começa quando nós começamos a pedir direito. Quando nós dissemos. Não sigam matando companheiras. Deem nos trabalho. Educação. Moradia. Saúde. Aí é quando a sociedade fica frenética. A nossa situação é bem complicada. Algum dia eu gostaria que em um grande evento. Haja companheiras lésbicas. Gays. Travestis. Participando sem discriminação. Dentro dos movimentos de luta. Porque acontece que algumas lutas parecem mais valiosas que as outras. Se é por vítimas, temos vítimas. Se é por cárcere, nós conhecemos a prisão. Se é por repressão, temos repressão. Então não vejo por que não se pode pensar de uma forma totalizadora. E pedir por todos os direitos. Por que se vão uma marcha contra o FMI? Contra o imperialismo e ANC? Por que não vem as nossas lutas também? Então teremos que falar destas questões com uma coisa cotidiana. Porque nós somos cotidianas também. Nós vivemos em comunidades. Vivemos em casa. Temos famílias. Amigos. Amigas. Pensamos. Então a reflexão que queremos fazer é. Estamos convencidas de mudar essa sociedade. Eu luto para mudar a sociedade. Estou absolutamente na luta contra o imperialismo. Amo a liberdade. Porém não uma liberdade condicionada. Amo a liberdade absoluta. Que cada um viva como queira. Amo absolutamente ser travesti. Porque é o que parece que é de outro mundo. Então a reclamação que estamos fazendo é. A construção de uma sociedade. Sem nenhum tipo de opressão. Ainda que pareça muito dizer as e os. Se fala de os revolucionários. E as revolucionárias. Onde estão. Estavam aqui. Tem que se romper a esquemática do gênero. Que o homem. Tem que ser o super macho. Que grite. Que brigue. E a mulher. Que cozinhe. E vá com a sua filha de lá para cá. Há mulheres revolucionárias. Que empunharam o fuzil. E há homens que podem cozinhar. E não são necessariamente menos revolucionários. Outra questão. É a do afeto. E do corpo. Por que que é que podemos falar. E se nesse ponto eu digo. Peguemos as armas. Todos prestam atenção. Mas se dissesse. Vamos tirar a roupa. Vamos nos tocar. Começa um pânico absoluto. Por que eu deveria sentir vergonha do meu corpo. Se o mais valioso que temos. É o corpo. É o corpo para a vida. O corpo para a luta. O corpo para tudo. É o bem mais absoluto que temos. Insisto sobre esse tema das lutas. Penso que temos de repensar completamente. E incluir. Também luto pelas pessoas sem terra. A pobreza me comove absolutamente. Luto contra os ricos. Luto contra todas as formas de opressão. A única coisa que eles deixam como reflexão. É que vocês se juntem à nossa luta. Nada mais. Este foi mais um episódio da Audioteca Crítica. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo. Considere nos apoiar no Apoia-se. www.apoia.se Barra Como Ninja Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.